e vamos multiplicar a natureza pessoal vocês conhecem essa pimenta aqui ó essa é a pimenta chapéu de bispo gente ela é a pimenta doce tá é aquela que serve só para tempero que dá um sabor fantástico um aroma perfeito na sua comida mas olha o tamanho desse pé de pimenta de cheiro e para falar a verdade nunca vi um pé de pimenta de cheiro desse tamanho não a pimenta chapéu de bispo ó quem é o dono dela aqui ó é o cara ali é fera viu aqui aqui ama a natureza e eu só assim eu vivo com quem gosta da natureza olha só que produção maravilhosa isso que é um verdadeiro espetáculo da natureza olha só é muito lindos dá uma voltinha para o lado alguma que planta tudo tá isso aqui é cheiro que eu vejo muita gente conhece como quento tá nós temos aqui mandioca acerola olha aqui por perto ó a gente muito produtivo isso é lindo demais é o homem tem um maracujá aqui do lado olha só olha só olha só olha o tamanho das acerolas acabei de tirar é muito bom mostrar aquela pega uns 25 gramas tá essa hora gigante e olha isso e você tem preguiça aí de plantar no quintal no vaso pode plantar aqui no vaso pessoal pode botar no vaso que aquilo vai frutificar vai produzir e você vai adorar produz sem preguiça tá olha só olha só olha só a coisa linda ó vou ter marcar uma cheiro verde olha só o mar que ama a natureza Planta seu próprio tempero Ó Tudo cheiro verde Vai cheiro verde Olha o alface Como é lindo, saudável Pimenta Malaguetas Olha aí, ó Essa é a pimenta malaguetas Como é que tá carregadinho, ó Tomate Ó, nós temos aqui mais um chapéu de bispo Ó Dentro de uma caixa d'água gigante Isso aqui é uma caixa de mil litros Olha só Que coisa linda, gente Que espetáculo, gente Muito top mesmo Aí eu vou mostrar pra vocês aqui O tomate, ó Olha só que coisa linda Olha só Simplesmente Maravilhoso Muito produtivo mesmo Olha aí, gente, ó Olha aí Glória a Deus, ó Glória a Deus, pessoal Não tenho preguiça de plantar, não Plante Plante Que você vai colher Ó Temos aqui couve Gostou do vídeo? Aquele like É nóis O que éhadinho? Mas